Opa, deixa eu ver aqui. Nossa, você assim toda lindinha com essas havaianas, você só podia estar numa farmácia. Ah é? Por quê? Você é um colírio. Você também só podia estar numa farmácia, sabia? E a gatinha também achou que eu sou um colírio? Não, xarope. Havaianas, todo mundo usa. Havaianas, todo mundo usa.